Fala aí pessoal, aqui é quem fala o Rodrigo e vamos para Vasco da Gama em Brasil de Pelotas Nézima quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2016 E é isso aí galera, vamos sair com o Vascão primeiro colocado com 28 pontos A gente derrota fora de casa, 2x1 para o Havaí Encaro o Brasil de Pelotas, sétimo colocado com 22 pontos Que vem de vitória 2x0 no Joinville É isso aí galera, jogaço é Série B E o Vascão já saiu jogando por aqui E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais E lá vem o Vasco aqui pela direita, Iaco Pikachu mandou lá dentro Apertou por aqui, fica com ela o goleirão E lá vem o Vasco com o ataque, o passe para Nenê e tira a zaga Luan batida e espalma o goleirão Que pancada do meio da rua É isso, canteio aqui pela direita Julio Cesar na cobrança capricha meu garoto Bola lá dentro, tira a zaga do Brasil de Pelotas Andrézinho não conseguiu ficar com a sobra Aperta por aqui o Vasco essa saída de bola do Brasil de Pelotas E o Brasil está com ela, vem trabalhando Galhardo, Galhardo encara a marcação Toca e belo lançamento E lá vem o Brasil de Pelotas, quem sabe Para fazer o primeiro gol, passe na frente Aperta bem a cobertura, Iaco Pikachu Bem por aqui a cobertura, o Vascão Jorge Henrique lançou, Leandrão cara a cara Quem sabe para marcar o primeiro do Vasco, levou, bateu para o gol Para o gol do Vasco Para abrir o placar por aqui Num belo contra-ataque, belo passe de Jorge Henrique E Leandrão mandou para o fundo do gol É isso aí galera, festa Festa vascaína por aqui O Vasco que vem de uma má sequência Vasco que começou muito bem essa série B Precisa voltar a vencer, precisa voltar a somar pontos Vasco 1, Brasil de Pelotas, zero É, e agora hein Brasil de Pelotas Tem que vir para cima, tem que vir para cima sem deixar espaço Tem que jogar muito agora E vem trabalhando por aqui a equipe gaúcha de pé em pé O Washington, o Washington toca para Cleverson Cleverson vem trabalhando, abre para Galhardo na direita Lá vem o Brasil de Pelotas, toma uma chegada por aqui E acaba o primeiro tempo Vasco 1, Brasil de Pelotas, zero E o Brasil de Pelotas, já saiu jogando É galera, será que o Brasil consegue o empate E vem atacando a equipe da direita Ajuda o Cesar, vem na marcação O Vasco tem que ficar ligado Apertou em cima, tentou escapar e não conseguiu Insiste Galhardo bateu para o gol Passa muito perto esse chute Quase, quase o empate do Brasil de Pelotas por aqui Um vacilo na saída de bola Ficou reclamando, pedindo falta Ajuizão não marcou nada E quase, quase o empate do Brasil de Pelotas Julio Cesar Andrezinho Fez um 2, lançou aqui na esquerda Mas foi muito forte É lateral para o Brasil de Pelotas Tem pressa a equipe gaúcha Charou, Galhardo Toca para o Washington O Washington vem trabalhando aqui pela direita Lá vem o Brasil de Pelotas Quem sabe para um belo lance Encarou a marcação Escapou de Rodrigo Tocou na frente Se caprichar no cruzamento Da cabeçada para o gol Pro gol No Brasil de Pelotas Para deixar tudo igual por aqui em São Januário Um cruzamento no capricho Cabeçada firme Para o fundo do gol É, galera O Brasil de Pelotas resolveu vir para cima Resolveu arriscar tudo Vasco 1 Brasil de Pelotas Também 1 É isso aí, galera Que jogaço E lá vem o Vasco Atacando aqui pela esquerda Júlio César Tem que dar sangue Tem que dar raça A torcida já está cobrando por aqui Nas arquibancadas de São Januário Já cobrou o lateral Jorge Henrique está com ela Mandou lá dentro Tira a zaga Mas sobra aqui na entrada da área Jorge Henrique está com ela E encarou Encarou Levou Tentou a finalização Leandrão tentou não subir E é escanteio Escanteio para o Vasco Aqui pela esquerda Aí a jogada de Jorge Henrique Dominou Encarou a marcação Não conseguiu Sair dela Riscou o chute E é escanteio E vem para o ataque por aqui Aperta em cima a marcação Nenê Toca atrás Júlio César Tem que vir para cima o Vasco E quem taca a bola é o Brasil de Pelota Já pensou quando a virada Batida para fora Passa muito perto É galera Jogaço por aqui Não tem jogo fácil Nessa série B Todo jogo é muito complicado Aí a batida de fora da área E apenas tiro de meta Para o Vasco E agora galera Aquele negócio é tudo ou nada O Vasco tem que vir para cima Tem que fazer o segundo gol Sai jogando aqui pela esquerda Com o Rodrigo Rodrigo toca na frente Para o Andrezinho Andrezinho Para o Júlio dos Santos O Vasco vem trabalhando Já pensou Para o gol da vitória Aperta em cima a marcação Roba a bola O Brasil de Pelotas E vem vindo para o ataque Com o Nena Encarou Levou Tentou a finalização Fica por aqui É isso aí galera É um grande jogo da série B Aqui no canal Rodrigo M18 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais É isso aí galera É um grande jogo da série B Não deixe de acompanhar as próximas zonas Da série B Série A A final da Liga Da Eurocopa E a reta final Da Libertadores Da América E é isso aí galera Canal Rodrigo M18 Tá aqui O melhor time É o seu E é isso aí